E o aeroporto de Viracopos bateu recorde histórico de movimentação de passageiros no mês de julho. A última vez que um número tão grande de pessoas passou pelo terminal aéreo de Campinas foi em janeiro de 2015. No total, Viracopos registrou em julho 995.555 passageiros, uma alta de 15,66% em relação a julho de 2018. O número também significa a 13ª alta mensal seguida na movimentação de passageiros. Segundo a concessionária Aeroportos Brasil, se o ritmo se manter assim, Viracopos vai superar a marca de 10 milhões de passageiros em 2019. Números que não eram alcançados desde 2015. O último recorde foi em janeiro daquele ano, com 978.371 passageiros.